Até o dia 30 de junho, 1 milhão 217 mil pessoas foram vacinadas contra a gripe. Essas pessoas fazem parte dos chamados grupos prioritários, que englobam idosos, crianças menores de 5 anos de idade, gestantes, indígenas, professores e trabalhadores da saúde. Também foram aplicadas outras 481 mil doses em pessoas com comorbidades ou condições clínicas especiais, 15 mil na população privada de liberdade e quase 4 mil em funcionários do sistema prisional. Como neste ano, a campanha de vacinação foi excepcionalmente estendida a toda a população, enquanto durassem os estoques nos postos de saúde, 327 mil pessoas de outros grupos também foram imunizadas contra a gripe. O balanço, divulgado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica, considera as doses aplicadas pela Rede Pública de Saúde e pelas clínicas da rede privada credenciadas.